Sobre esse trabalho voluntário, a gente conversa agora com o Anderson Silva, que é o presidente do projeto Somos Amados. Anderson, quais são os critérios para participar como voluntário? A pessoa não precisa de ser formada em nenhuma atividade, não precisa de ser profissional, mas ela precisa de ter vontade, disponibilidade e querer ajudar. E se ela se interessar, ela pode estar ligando para o projeto Somos Amados, no número 32221991, e obter mais informações. Tem um período, limite? Não. A partir dessa data agora, a partir desse mês, já pode estar se inscrevendo, procurando mais informações nesse telefone. e para estar agendando uma visita, para estar conhecendo o projeto. Ok, Anderson, muito obrigada pelas informações. Amariles Pequeno para a TV Candidés.